A canoa virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar A canoa virou Pois deixaram ela virar Foi por causa da menina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a menina do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá A menina é bela e quer casar